Oi gente, oi família do rosto, tudo misturado, tudo bom com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo no canal. Hoje é dia de receita, meus amores. O que eu trouxe para vocês? Uma receita super nota 10, tá? Nota 1000. Vou trazer para vocês hoje a receita de um creme de queijo, tipo aquele que sabe? Aquele que você comprou no mercado, aquele pequenininho, que é carinho, esse mesmo. Vou trazer para vocês a receita e posso já te adiantar, fica idêntico, tá bom? Quer aprender ali comigo? Então se você já gostou da receita, já está gostando, já deixa o seu joinha aí, tá bom? E se você ainda não é inscrito, já corre, já se inscreve, tá? E vem fazer parte da família. Vamos lá fazer essa delícia, vou mostrar para vocês o passo a passo. Então, colem em mim aí, bora fazer ela comigo? Vai! Quanto tal, nós vamos precisar então, para a nossa receita, um litro de leite, tá? O leite tem que ser aquele que fica na parte da geladeira do mercado, sabe aquele de saquinho, tipo A? Esse é o ideal para a gente fazer o creme X, tá? E aquele de caixinha, ele contém menos gordura, então o resultado não vai ser igual, certo? Então, sempre opta pelo aquele do saquinho, tipo A. Aí, para o litro de leite, nós vamos usar 30 gramas de manteiga, tá? Ou uma colher bem cheia. Vamos usar uma colher de creme de leite, ou duas, vai depender da consistência que você quer, mas aí a gente decide na hora que a gente está batendo. Três colheres de sopa de limão ou vinagre, tá? Só que o limão você coa, tá? Para não ficar pedacinhos da fruta, certo? E uma pitada de sal, tá? Aí é a gosto, aí vai depender. Se você tiver já sal na sua manteiga, então você controla um pouquinho no sal, tá bom? Então, vamos começar o primeiro passo, que é levar o leite para o fogo para ferver. Vamos lá, vamos ligar o fogo. E vamos deixar esse leite subir fervura. A hora que ele subir fervura, a gente desliga o fogo, tá bom? Pronto, levantou fervura. A gente desliga o fogo. E vamos vir com o nosso limão, tá? Três colheres de limão para um litro de leite. Vamos colocar uma. A gente mexe. Vai depositando devagar, tá? Coloca uma, mexe, aí você vem com o resto. Um, dois, um, três. Aí você já, nossa, bem rapidinho, você já vê o teu leite talhando, tá? Ó, já tá, já comeu, ó, como já talhou. Peraí, deixa eu ver mais pertinho. Ó, já talhou. Ó, isso aqui é tudo a gordura, né? A massa. Aí agora a gente vai reservar, deixar aqui quietinho uns dez minutinhos, até separar totalmente a massa do soro. Aí a gente volta com o próximo passo, tá bom? Até já. Gente, ó, dez minutos ficou aqui descansando. Tá bem separadinho o soro da massa. Nós vamos precisar agora de uma peneira. E uma massinha ou uma panela, o que você tiver, tá? Você vai usar. Aí você vai vir com essa massa e nós vamos coar. Tá? Vamos depositar aqui na peneira. E separar a massa do soro. Agora você não mexe, tá? Você só vai deixar, ó. É tipo assim, é fazer queijo, né? Não sei se alguém sabe como fazer queijo, mas as pessoas fazem esse tipo de, esse processo, né? Aí, agora já vai ficar aqui mais uns dez minutinhos descansando e vai, a gente vai esperar o soro separar totalmente da massa, tá? Ó. Tá? Tá parecendo uma ricota. Mas é isso. Vamos deixar aqui um pouquinho, que daí ela vai esfriar também um pouco. Aí eu volto de novo com o próximo passo. Pronto, gente, ó. Ficou dez minutinhos aqui, tá? Ele separou completamente o restante de soro que tinha, tá? Tá separadinho. Ou que você tem que prestar atenção, tá? Deixa os dez minutos certinho, porque se ele ficar soro, muito soro aqui ainda, aí a hora que você for bater, aí o creme-x vai ficar muito mole, tá? Então, deixa o tempo certinho, tá bom? Aí, agora nós vamos passar a massa pro liquidificador. Vamos passar a massa toda aqui pro liquidificador. Tá? Aí, nós vamos vir com a manteiga. E vamos vir com a colher de sopa de creme de leite. Você pode usar tanto o fresco quanto o de caixinha, tá bom? E agora vamos bater. Eu vou vir só com uma pitadinha de sal, porque a minha manteiga é sem sal, tá? Mas você prova, porque só controla, porque normalmente a gente usa mais o creme-x pra fazer bolos, tortas, né? Receitas doce. Então, se tiver sal, não vai ficar legal, né? Então, sempre mistura, porque ele gosta de fazer graça quando tá batendo, mas é porque ele tá grosso, né? Mas não dá nada, não. Continua aí que dá tudo certo. Gente, eu fiquei mexendo com a colher aqui mesmo. E você, cuidado, tá? Faz devagarzinho, porque senão você estraga todo o liquidificador. Ó, como tá? Ó, bem cremoso. Tá? Agora nós vamos depositar isso pra um recipiente e vamos levar ele pra geladeira. Olha, gente, ó, a consistência. Fica bem, bem parecido, bem idêntico. Agora nós vamos levar ele pra geladeira. Vamos deixar mais ou menos de uma ou duas horas, resfriar, 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 e depois a gente volta pra finalizar. E mostro pra vocês a consistência, porque agora ele tá quente, então ele ainda tá meio mole, né? Ó, ele tá assim, ó. Então agora você levando pra geladeira, ele vai ficar mais firminho, tá? Aí ele vai ganhar mais consistência. Então, bora pra geladeira e depois a gente volta, certo? Até já, então. Gente, meu cremitinho tá pronto, ficou duas horas na geladeira, tá? Vou mostrar pra vocês a consistência dele. Ó. Olha a consistência. Tá vendo? Ó. Gente, essa é a base, tá? Essa aqui é o que você vai usar pra você fazer seus bolos, suas tortas, suas sobremesas deliciosas aí, tá? Isso aqui você vai usar... Nossa! Tá muito cremoso, tá muito gostoso. O que eu vou fazer com vocês, você pode fazer também ele assim, pra você tomar no seu café da manhã ou no seu lanche da tarde. Você pode fazer variações de doce e de salgado, tá? Eu vou mostrar pra vocês dois tipos que eu sempre faço em casa, mas tem vários aí. Você pode também inventar, tá? Recriar alguma coisa, inventar umas ideias novas com frutas diferentes. Vai ficar super gostoso, tá? Primeiro, vou mostrar pra vocês com cheiro verde, tá? O cheiro verde você vai picar bem pequenininho, bem miudinho, tá? O tempero, e a gente vai misturar o nosso creme cheese e vamos fazer isso salgado, tá? Ó. Ó. Aí aqui, a gente vai fazer isso com cheiro verde. Aqui eu vou colocar mais sal, porque eu coloquei bem pouquinho de sal, e como ele é salgado, então você pode acrescentar mais sal. Aqui, nesse tempero verde aqui, eu tenho salsinha e cebolinha, tá? Ó. E a outra variação que eu quero mostrar pra vocês, aqui ó, aqui eu tenho, é, como chama isso, meu Deus? É, ameixa, ameixa seca. Aqui eu tenho ameixa seca, mas você pode usar, fazer com figo, fazer com tâmara, tá? Inventar aí, frutas diferentes, tá? Aí nós vamos fazer, aí essa aqui é doce. Nós vamos colocar, dividir o nosso creme cheese, vocês estão vendo, como ele tá firminha, gente, ele fica igualzinho. Aqui no doce, nós vamos colocar um pouquinho de açúcar, tá? Só um pouquinho. Porque a fruta já tem o seu açúcar, né? Contém o seu açúcar próprio. Aí você pode também, é, fazer com mel e canela, que também fica super gostoso, tá? Você coloca uma porção, uma colher de mel e canela em pó. Aí vai misturando até você fazer o teu... Com a tua misturinha, tá? Aí, porque canela não é todo mundo que gosta de canela, né? Mas eu gosto. Mel e canela também é um dos meus preferidos. É isso, aí fica assim, ó. Tá vendo? Ó. Gente, é muito bom. E isso aqui é a base, como eu disse. Se você tentou a base, você pode fazer diversas e infinitas receitas, tá? Eu vou provar pra vocês, pra vocês verem como ficou. Então, vamos experimentar, né? Vou provar primeiro o doce. Então, vamos, né? Hum, muito gostoso, gente. Ah, lembrei que vocês podem fazer de alho também. Alho também fica bem gostoso, tá? Hum. Gente, fica igual. Muito, muito gostoso. Nossa. Você só vai saber se você fizer. Tá bom? Façam aí, meus amores. Eu tenho certeza que você vai gostar dessa receita, tá? Você viu? Não é difícil. Segue o passo a passo. Muito simples de fazer, tá? A única diferença entre esse e o industrializado é que esse não tem conservante, tá? Esse você tem que consumir no período mais rápido, de 4 ou 5 dias. Você faz e consome nesse período, tá bom? Aí, faz aí. Faz os seus bolos. Faz as suas tortas. As suas sobremesas deliciosas. Então, você comenta aqui pra mim. Vou ficar muito feliz com o feedback de vocês, tá bom? É isso. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. E se te ajudou, se você acha que é útil pra alguma coisa, pra alguém, então compartilha aí esse vídeo. Compartilha pra quem você acha que vai ajudar, que gosta de fazer receitas com creme cheese. E faça essa receita pra ela também ou pra ele, tá? Compartilha aí. Você também vai estar me ajudando dessa forma, tá bom? Vou ficar muito feliz com vocês. Se vocês estiverem comigo aí no próximo vídeo, tá? Me dando essa forcinha. E é isso, gente. Fiquei com Deus. Obrigada pela companhia. E até o próximo vídeo. Beijo grande. Tchau! Tchau! Tchau!